Vamos retomar a nossa segunda parte do curso com o doutor André. É muito importante que você anote suas perguntas para que a gente possa, no final desse bloco, abrir espaço para que você tenha todo espaço possível para poder tirar suas dúvidas com o doutor André. E é muito importante também falar para vocês que já se encontra no site do Tribunal de Contas, na área do AVA, todo o slide desse curso que está sendo ministrado pelo doutor André. Então, a qualquer momento, a qualquer hora, você pode abrir o AVA lá e você vai ter acesso a esse slide do curso de hoje. Doutor André, para dar prosseguimento agora, vamos falar sobre os ritos do processo legislativo para que a gente possa dar continuidade a esse nosso trabalho. Então, relembrando, nós começamos examinando os artigos da Constituição Federal que têm aplicação obrigatória ao processo legislativo municipal, pelo princípio da simetria. Vimos que, desses artigos constitucionais, nós não podemos nos afastar, sob pena de, fazendo isso, gerar um vício ou formal ou material à elaboração da lei que, posteriormente, pode, no judiciário, ser invocado como causa para a suspensão dos seus efeitos. Então, como fazer corretamente a elaboração de uma lei? O primeiro passo é aplicar esses artigos que nós já examinamos, então, na primeira parte da aula. Depois, nós verificamos o conceito de processo legislativo e suas duas repercussões. A repercussão jurídica e a repercussão no campo sociológico. E trabalhamos, por fim, a questão relacionada à recepção desses dispositivos na lei orgânica e no regimento interno. Vimos isso e agora temos, então, a retomada a partir dos tipos de processo legislativo admitidos no âmbito local, no âmbito do município. São três os tipos de processo legislativo. Nós dizemos, então, os ritos admitidos no processo legislativo municipal. Nós temos o rito, que é o rito ordinário, que é considerado o rito comum, é aquele que se aplica sem abreviação de prazos. Temos o rito sumário, que é o rito menor, mais rápido, e temos o rito especial. Então, esses são os três tipos de processo que são admitidos no âmbito local no que diz respeito à elaboração de uma lei. Uma informação importante que eu gostaria de trazer para todos se chama identidade de rito. O que isso significa? Significa que, se eu produzo uma lei por um determinado rito, uma alteração que eu venha a fazer a esta lei, posteriormente, então, é uma lei que altera a outra lei, essa alteração tem que se dar no rito observado para a lei que está sendo alterada. Vou explicar para vocês. Por exemplo, eu quero alterar o Código Tributário Municipal. O Código Tributário Municipal é uma lei complementar, ele foi elaborado com um rito próprio, específico, um rito especial. Na próxima aula, a gente vai examinar isso. Agora, para alterar o Código Tributário, vou ter que fazer um projeto de lei complementar, e este projeto de lei complementar vai seguir o mesmo rito que eu observei para a elaboração do Código Tributário. Da mesma forma, quando o prefeito quer alterar a lei do Plano Plurianual, o projeto de lei de alteração no Plano Plurianual, porque o Plano Plurianual é um rito especial, vai seguir o mesmo rito especial. Então, isso se chama identidade de rito. É importante que nós fiquemos atentos, principalmente quando se trata de alteração de uma lei que está em vigor. Bem, vamos ver, então, as características de cada um desses ritos. O processo legislativo ordinário, que é o processo legislativo considerado comum, inclusive nas democracias mais evoluídas, ele é a regra geral. É uma sequência de procedimentos que são observados sem abreviação de prazo. Isso possibilita que o vereador, no processo legislativo ordinário, possa se comunicar com mais intensidade, de forma mais ampla com a comunidade, para sentir-se a comunidade, para discutir se a comunidade deseja ou não aquela matéria. Além disso, no processo legislativo ordinário, é possível estudar tecnicamente a matéria que está em construção, o projeto de lei que está em tramitação. É possível trabalhar com mais prazo, é possível amadurecer mais, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista político, o conteúdo do projeto de lei que está em elaboração. Esse rito ordinário tem essa característica. Como eu disse para vocês, ele deveria ser a regra geral. A regra geral deveria indicar que o processo legislativo para a elaboração das normas fosse, então, o rito ordinário. Por que eu digo deveria? Porque, na prática, o que nós temos hoje como referência nas câmaras municipais é a regra geral como rito sumário. Normalmente, nas câmaras municipais, os projetos de lei tramitam em regime de urgência. O que seria esse rito sumário? O regime de urgência seria, então, uma construção legislativa onde o projeto de lei estaria sendo analisado com um prazo para a sua instrução processual. Então, nós temos no rito de urgência um prazo para as comissões se manifestarem sobre o projeto. No caso do Estado de São Paulo, Constituição do Estado de São Paulo, no artigo 26, 45 dias, os municípios aplicam, então, por simetria, o que diz a Constituição do Estado, o regime de urgência determina que as comissões na Câmara Municipal têm 45 dias para elaborar o parecer sobre a matéria em tramitação. E aí surgem duas consequências no rito sumário. Esgotado o prazo de 45 dias, mesmo que as comissões não tenham concluído o seu trabalho, elaborado um parecer, o presidente, então, ele tem que pegar o projeto de lei e o presidente da Câmara, retirar das comissões, mesmo sem parecer, e colocar na ordem do dia da sessão plenária subsequente ao término do prazo. Mas não tem parecer das comissões. Nesse caso, esgotado o prazo de 45 dias, mesmo sem parecer, o projeto vai para a deliberação na ordem do dia. E aí tem uma segunda consequência. Quando o projeto vai para a deliberação na ordem do dia, em razão do prazo de urgência ter se esgotado nas comissões, ele se coloca à frente das demais matérias na ordem do dia. Ele vai se sobrestar às demais matérias na ordem do dia e vai bloquear a pauta. Enquanto a Câmara não votar o projeto de lei que o regime de urgência já teve o prazo esgotado do regime de urgência, não pode deliberar outro assunto, não pode deliberar outra matéria. Mas tem um outro projeto de lei que cria um conselho que está para ser votado. Não pode votar o segundo projeto de lei antes de votar este que o regime de urgência já teve o prazo esgotado. Então essa é a consequência do rito sumário. Vejam, na aula do dia 13 eu vou ver o passo a passo com vocês do regime de urgência e vocês vão observar comigo que não há subtração de fases no regime de urgência. Não é porque o projeto está em regime de urgência que está dispensado a publicidade e que está dispensado o parecer de comissões, que pode votar e ir direto para o plenário. Não. O regime de urgência ele também exige a realização de cada uma das fases elaborativas da lei. Apenas o prazo é mais exíguo para que elas aconteçam. Em vez de a comissão, por exemplo, para ilustrar ter 30 dias para dar o parecer, ela vai ter 10 dias para dar o parecer. Quer dizer, diminui o prazo mas não dispensa a fase de elaboração da lei. Esse é um equívoco que muitas câmaras cometem porque o projeto está em regime de urgência abre mão de fazer as fases elaborativas e vai direto para o plenário para ser votado. Isso é uma inconstitucionalidade. Isso não pode ser admitido porque a Constituição não prevê essa hipótese. Mas, como eu falei, quero aqui lembrar na próxima aula do dia 13 a gente vai ver com muita calma cada um desses procedimentos do rito sumário. Então, esse é o segundo rito que deveria ser exceção. Regra geral o rito ordinário exceção o rito sumário o regime de urgência. No entanto muitas e muitas câmaras não só do estado de São Paulo como de outros estados no Brasil tem como regra geral o rito sumário. Esse é um equívoco não é o que a Constituição determina. Mas isso a gente vai conversar com calma e eu vou trabalhar mais isso com vocês na aula do dia 13. E o terceiro tipo de rito que é admitido na Constituição é o rito especial. Esse rito especial ele se aplica a determinadas matérias que, por sua natureza pela sua complexidade técnica exige uma atenção diferenciada da Câmara Municipal e dos vereadores. Normalmente, no regimento interno da Câmara vocês vão encontrar um capítulo que trata dos ritos especiais. vou dar alguns exemplos de leis aqui o vereador Samuel tocou nesse ponto na primeira parte aqui do curso lei do plano plurianual lei de diretrizes orçamentárias lei do orçamento são projetos considerados especiais porque tratam de assuntos de grande impacto social. Então, essas matérias do projeto de lei do plano plurianual das diretrizes e do orçamento elas são construídas por um rito legislativo especial. Não vai, por exemplo, esses projetos eles não passam por exemplo na Comissão de Constituição e Justiça eles vão direto para a Comissão de Orçamento em função da regra constitucional do artigo 166 porque é um rito especial. Emenda à lei orgânica é outro exemplo de rito especial. Julgamento de contas do prefeito é outro exemplo de rito especial. Então, nós temos alguns assuntos que não são tratados nem pelo rito ordinário e também não admitem o rito sumário. Por isso, eles são colocados como um rito especial. Na aula do dia 13 eu insisto com todos nós vamos ver como cada rito acontece. O rito ordinário o rito sumário e o rito especial de cada uma dessas leis. Por isso que eu na pergunta feita pelo vereador Samuel sinalizei que na aula do dia 13 nos ritos especiais a gente vai trabalhar lá com a intervenção do vereador por emenda parlamentar a consequência da emenda parlamentar no projeto de lei do orçamento de diretrizes e assim por diante. Então, esses são os ritos admitidos no processo legislativo municipal e que conceitualmente eles precisam ser desde já trabalhados e assimilados. As situações pontuais de cada procedimento de cada um dos ritos a gente verá então nós vamos ver então mais adiante. André nessa aula do dia 13 eu acredito que muitos que estão nos assistindo hoje porque nós sabemos que nós temos situação e oposição e nós encontramos algumas situações que eles não sabem qual seria essa punição quando você fala do regime do rito de urgência que é o que é o que a gente que não teria que ser colocado como prioridade regra geral. Você vai falar sobre também as punições que podem acontecer como que vai ser feito porque de repente o prefeito manda lá para a Câmara Municipal envia para a Câmara Municipal o projeto em sistema de urgência e acaba que o desespero na hora do vereador do presidente da Câmara que é um aliado de repente do prefeito ou então até porque de repente pode estar se perdendo alguma verba algum recurso que tem prazo também que nós sabemos disso teria se não for cumprido esses 45 dias você teria uma punição para isso? A Câmara responderia por isso? O prefeito responderia por isso? Nós vamos falar sobre isso mas desde já eu antecipo a todos que punição não existe previsão o vereador que aprova um projeto de lei que é inconstitucional ele não pode ser punido por isso não existe crime isso não configura a hipótese de ato ilícito que gere responsabilidade criminal porque o vereador aprovou um projeto de lei inconstitucional não existe também a configuração de improbidade administrativa porque o vereador votou favorável a um projeto de lei que é inconstitucional mas a lei pode ser declarada inconstitucional numa ação direta de inconstitucionalidade porque o olhar do poder judiciário quando ele examina se uma lei é constitucional ou não não se dá sobre o mérito político da matéria o que o judiciário faz é examinar se o processo foi corretamente elaborado e se a matéria está colocada na competência do município para legislar mas punir do ponto de vista criminal do ponto de vista da improbidade essa punição não existe essa previsão não existe o que existe é responsabilidade social do vereador bem legislar corretamente legislar do vereador produzir com consciência e racionalidade a lei da melhor maneira possível inclusive para que ele se valorize nesse processo mas não do ponto de vista de gerar uma responsabilização criminal mas nós vamos ver isso sim com calma na aula do dia 13 é importante até esses 45 dias na verdade eu acho que é um prazo essencial para que seja discutido realmente com a sociedade o que a gente vem colocando a todo momento até 45 dias pode até ser menos mas os 45 dias é o prazo máximo mas eu vou explicar também na aula do dia 13 que existe um procedimento mínimo que não pode não ser realizado e vou mostrar para vocês o tempo que isso dura eu vou responder para vocês na próxima aula e vou demonstrar isso e vou trazer jurisprudência para vocês qual é o tempo mínimo de tramitação de um projeto de lei para que ele não adquira vícios nem formal e nem material como se dá isso então eu vou aqui simular com vocês e vocês vão acompanhar para que vocês tenham essa noção o tempo máximo é 45 dias no regime de urgência o tempo mínimo qual é vocês vão precisar no mínimo de 7 a 10 dias de tramitação do projeto de lei para que ele não contraia um vício formal então isso na próxima aula vai ser trabalhado e outro detalhe que tu aqui também trouxe que é importante a gente refletir sobre ele Ulisses Guimarães já dizia não tem matéria urgente o que tem é matéria atrasada então nós temos que cuidar porque a nossa cultura tem que evoluir para a ideia de qualidade legislativa não é só na Câmara que o projeto de lei chega na última hora para ser aprovado muitas vezes no executivo o prefeito chega às 3 da tarde para o servidor lá que elabora os projetos pede para ele elaborar um projeto sobre um determinado assunto por exemplo para criar um cargo de nutricionista para a prefeitura fazer o concurso público para poder então fazer a gestão da área nutricional do município e o servidor da prefeitura pergunta aí para quando o prefeito o prefeito responde como para quando a Câmara está se reunindo às 5 horas da tarde e ele pede para fazer o projeto às 3 horas da tarde então isso é uma questão cultural Marinho de deixar as coisas para a última hora de trabalhar sempre tentando apagar incêndio e aí não se faz qualidade a grosso modo isso é uma afirmação que serve para a nossa vida e se aplica para o processo legislativo qualidade se faz atendendo e dando atenção aos detalhes e para isso o tempo é importante que o vereador tenha tempo para olhar o projeto para examinar a repercussão do projeto para que tecnicamente ele possa perfeiçoar o projeto e para que politicamente ele possa se convencer de que o projeto vai gerar agregar um valor para a sociedade e subtrair esse tempo significa inviabilizar que a qualidade se instale no ambiente do poder legislativo por isso que Joaquim Nabuco já dizia o tempo não perdoa quem faz as coisas sem ele o tempo não perdoa quem faz as coisas sem ele então quanto mais apressadamente assodadamente nós elaboramos o projeto de lei maior é a margem de erro que ele traz no seu conteúdo e na sua forma agora o tempo pertence ao cidadão pertence à Câmara a Câmara tem que ser dona do seu tempo institucional ela é que tem que trabalhar com o tempo a favor dela e é isso que nós falávamos anteriormente se a Câmara abre mão desse tempo que ela teria para se dedicar à qualidade legislativa ela enquanto poder é que está se diminuindo no seu processo de afirmação institucional Então André nós podemos afirmar que no dia 13 vai ser todo o complemento dessa sua fala de hoje e que na verdade o que você deixa muito claro aqui e que também nas aulas anteriores que foram ministradas aqui pelos técnicos do Tribunal de Contas que nós precisamos planejar o que nós queremos das câmaras municipais o que nós queremos chegar próximo da população e ser reconhecidos como um poder de fato Então sem esse planejamento Só te interromper um minutinho tu falou a Câmara ser reconhecida eu te diria e diria a todos que as câmaras em muitos municípios nem são conhecidas muito menos reconhecidas então o primeiro passo que a Câmara tem que dar é fazer com que o processo seja corretamente elaborado valorizar o seu produto que é a produção de leis para que esse resultado opere um efeito positivo na sociedade e com isso a sociedade olha para a Câmara e vê a Câmara como um aliado importante na afirmação da cidadania mas claro nós estamos caminhando nesse sentido o Brasil isso é uma contracultura nós não podemos isso aí é algo que está num processo de mudança mas é importante e a Uvesp aqui cumpre um papel fundamental nesse sentido a escola do Tribunal de Contas gerando essa capacitação a gente tendo a oportunidade de fazer uma reflexão sobre isso tudo contribui muito eu tenho certeza André que depois dessa nossa conversa aqui o que eles vêm aprendendo aí nesse curso nós vamos conseguir na verdade fazer com que todos que estão nos assistindo hoje diretores presidentes de câmara servidores já vão para as suas cidades vão para as suas câmaras municipais e já vão sentar com o seu grupo formar um grupo de trabalho dentro da Câmara Municipal e formular um projeto único para a sua Câmara para ter continuidade na verdade um planejamento porque o que a gente sente André é que sai um presidente é de ano em ano geralmente ou de dois em dois anos e tudo aquilo que foi construído naquela Câmara Municipal com muito esforço com muita dedicação acaba se perdendo então é fundamental que as câmaras municipais elas tenham esse lado institucional elas pensem na instituição elas pensem em dar continuidade nesse planejamento independente de quem seja o presidente da Câmara mas ele já tem um projeto elaborado pelos servidores pelos funcionários da Câmara lá que foram direcionados por aquele presidente para darem continuidade a esse trabalho e acho fundamental isso porque o que eu vejo às vezes é a não sequência nos trabalhos e é justamente isso que você está colocando se a gente conseguir fazer esse planejamento o que nós queremos da nossa Câmara Municipal para daqui a 5, 10, 15, 20 anos nós vamos conseguir atingir o que a sociedade quer que é a eficiência que é a qualidade Bem, e só para finalizar a parte expositiva mais 10 minutos 5, 10 minutos eu queria trabalhar com vocês todos um assunto que não tem sido objeto de muita atenção das instituições de uma maneira em geral e das câmaras municipais em particular e que está sendo cada vez mais reafirmado na legislação que é o princípio da publicidade e quando a gente fala sobre o processo legislativo a primeira coisa que nós temos que fixar é que o processo legislativo é público ele é transparente ele precisa ser anunciado para a sociedade ele precisa ser trabalhado para que a sociedade possa partir do processo legislativo entender as normas que vão incidir sobre suas relações individuais coletivas sociais e até difusas então é muito importante saber e ter a noção concreta de que o processo legislativo precisa sim todas as suas fases se relacionar com a publicidade e aqui vejam eu gostaria até de marcar para vocês publicidade nós temos que interpretar como um princípio princípio é de onde tudo parte é o início de tudo está lá no artigo 37 da constituição se eu não levar em conta a premissa da publicidade como um princípio eu já estou equivocado na construção da lei e a divulgação tem que ser uma meta a ser alcançada pelo gestor público em geral e pelo presidente da câmara em particular no que se relaciona com o processo legislativo então o princípio é publicidade eu parto do princípio de que tudo é público no processo legislativo mas a meta é fazer a divulgação porque aquela história de eu botar no mural da câmara um parecer de comissão um projeto de lei onde ninguém acessa o mural da câmara é um lugar assim pouco frequentado pela população então isso cumpre a publicidade não isso cumpre uma formalidade é necessária mas não basta só isso tem que pensar em como divulgar isso para a sociedade de que forma isso ocorre e nós temos hoje inclusive uma lei que é a lei 12.527 que é a lei de acesso à informação que se aplica também à câmara e se relaciona também com o processo legislativo e essa lei de acesso à informação que ela traz de novidade a regulamentação do acesso porque informação sempre constou na constituição como sendo integrante da sociedade é quem pertence à informação que é produzida pelo governo pertence à sociedade ela é pública o que traz essa lei de novo o que traz essa lei de novo é a garantia do acesso à informação então a câmara quando trabalha na produção legislativa elaborando uma lei vejam na democracia tem uma regra se chama princípio da não surpresa da lei nós não podemos numa democracia trabalhar com a ideia de que uma lei possa causar surpresa uma lei não pode causar surpresa nas pessoas e como se faz para que uma lei não cause surpresa nas pessoas na sociedade nas instituições divulgando o processo legislativo então pensem nisso é importante como a câmara está fazendo a divulgação do processo legislativo inclusive porque eu vou trazer para vocês jurisprudência vou colocar à disposição de vocês jurisprudência onde o projeto de lei é declarado inconstitucional em razão de não ter sido publicado corretamente e divulgado em todas as suas fases elaborativas só para que vocês tenham uma ideia se uma câmara municipal aprova um projeto de lei no mesmo dia que ele chega o projeto de lei chega às duas da tarde às cinco da tarde está aprovado em sessão plenária só o fato da câmara não divulgar esse projeto para a sociedade já gera a inconstitucionalidade da lei toda a lei aprovada no mesmo dia que o projeto é encaminhado para a câmara porque não atende o princípio da publicidade é inconstitucional então é sobre isso que rapidamente aqui eu vou trabalhar com vocês essa lei de acesso à informação ela traz conteúdos importantes para que nós aqui relacionemos com o processo legislativo vejam diz ali no artigo terceiro da lei de acesso à informação de que a publicidade é regra geral o sigilo é exceção mas notem no processo legislativo não há sigilo não há exceção outra informação do artigo terceiro da lei de acesso à informação divulgação das informações ela é de interesse público e não depende de requerimento de solicitação a câmara não tem que ser reativa eu vou disponibilizar o parecer das comissões para quem solicitar não a câmara tem que disponibilizar colocar à disposição da sociedade todos os documentos do processo legislativo independentemente de requerimento ela tem que ser é o que diz a lei de acesso à informação proativa na transparência dos seus dados e dos seus documentos isso é uma exigência de lei não é o André ou o Marinho que estão aqui dizendo que isso é mais interessante não isso está exigido na lei é importante que isso seja cumprido ainda no artigo terceiro da lei de acesso à informação é importante que vocês observem lá consta que a divulgação pode se dar por meios eletrônicos deve se dar por meios eletrônicos viabilizados pela tecnologia da informação então eu tenho o site da câmara que eu vou utilizar para divulgar os atos tem câmaras municipais hoje que estão evoluídas do ponto de vista da divulgação dos seus projetos que o projeto é protocolado na câmara às duas e meia da tarde e a câmara já divulga em tempo real o protocolo desse projeto com o conteúdo do projeto e com a justificativa do projeto de lei tem câmaras inclusive que disparam e-mail para as instituições cadastradas e que tenham identidade com o assunto do projeto de lei se é um projeto de lei que trata da saúde a câmara já encaminha e-mail informando que o projeto foi protocolado para todas as organizações do município instituições que se relacionam com a saúde então aí tu começa a qualidade de diálogo no processo em função da câmara já estar chamando de forma proativa a sociedade para que a sociedade preste atenção naquilo que está em elaboração legislativa voltando ao artigo terceiro da lei de acesso à informação também consta no artigo terceiro que a divulgação faz parte de uma cultura que deve ser estabelecida para que se viabilize o desenvolvimento do controle social aquilo que eu dizia para vocês controle social a sociedade precisa saber o que está acontecendo em termos de elaboração legislativa até para que ela possa querendo interagir com o conteúdo em elaboração na câmara trazendo sugestões participando de audiências públicas e trabalhando enfim mais proximamente com o poder legislativo o artigo quarto da lei de acesso à informação ele dá o conceito de informação são dados processados ou não que podem ser utilizados para produção e transmissão do conhecimento em qualquer meio formato suporte então vejam parecer de comissão precisa ser divulgado precisa ser divulgado porque é uma informação do processo legislativo quantos projetos de lei tramitaram na câmara em 2013 estão tramitando em 2014 que tipos de projetos de lei estão tramitando quais foram os projetos de lei rejeitados quais receberam parecer de inconstitucionalidade o parecer de redação final precisa ser divulgado a deliberação plenária qual o resultado de votação precisa ser deliberado tudo isso são informações e documentos que compõem o processo de elaboração de uma lei portanto sujeitos à chamada transparência ativa ou cultura da ação da câmara proativa independentemente de solicitação então eu gostaria que vocês aqui prestassem atenção a duas observações relacionadas à aplicação do princípio da eficiência e da lei de acesso à informação quanto ao processo legislativo primeira observação em qualquer dos ritos processuais legislativos nós já vimos são três os ritos processuais legislativos o rito ordinário o rito sumário e o rito especial então em qualquer dos ritos processuais legislativos inclusive o rito sumário que é o regime de urgência quando o projeto de lei tramita ele deve ser objeto de divulgação então o que que eu tenho que divulgar eu tenho que divulgar o texto do projeto de lei eu tenho que divulgar a justificativa do projeto de lei eu tenho que divulgar os pareceres elaborados pelas comissões sobre os projetos de lei eu tenho que divulgar quando o projeto de lei vai ingressar na ordem do dia para ser deliberado eu tenho que divulgar o resultado da deliberação do projeto na ordem do dia eu tenho que divulgar inclusive se teve audiências públicas as atas das audiências públicas eu tenho que fazer a divulgação da redação final do projeto que vai servir de base para o encaminhamento do autógrafo para o prefeito então o simples fato de eu ter que fazer a divulgação desses documentos dessas informações já impede que o projeto seja aprovado em um dia na Câmara porque eu não trabalhando a divulgação desses atos eu não vou atender um princípio que é de onde tudo parte que é o princípio da publicidade então essa é uma primeira observação não importa se é regime de urgência tem que divulgar segunda observação que eu quero aqui mencionar para vocês é a questão do regimento interno porque é no regimento interno da Câmara que tem que ser disciplinado o prazo para que essa divulgação ocorra talvez vocês estejam aí se questionando mas qual é o prazo para eu divulgar o projeto de lei qual é o prazo para eu divulgar o parecer das comissões isso é o regimento interno que determina não podendo esse prazo ser inferior a 24 horas é importante que isso seja tem regimentos internos que inclusive prevêem prazos de 72 horas para poder atender o princípio da publicidade e organizar a própria matéria vamos citar aqui um caso de uma Câmara que a sessão plenária seja terça-feira às 13h30 então só vai para a leitura na sessão plenária de terça-feira o regimento diz que é 72 horas de antecedência os projetos que chegarem até sexta-feira se o projeto chegar segunda-feira ele já não entra na sessão de terça para ser lido ele vai ficar para outra semana para outra terça-feira então esses prazos são prazos que devem ser definidos no regimento interno da Câmara Municipal e por fim sobre a lei de acesso à informação mais outros detalhes aqui que a gente tem que olhar do artigo 5º e do artigo 8º o artigo 5º diz é dever do Estado garantir o direito a acesso à informação a Câmara Estado vocês entendam aqui todos os poderes constituídos executivo legislativo judiciário é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos e objetivos ágeis de forma transparente clara e de linguagem de fácil compreensão então isso é muito importante que nós também pensemos em como comunicar para a sociedade essa matéria que às vezes ela tem uma certa complexidade a função também facilitar a linguagem para que ela seja bem entendida outra informação que eu quero aqui destacar para vocês também constante na lei de acesso à informação dos artigos 5º e 8º é dever dos órgãos e entidades públicas promover independente de requerimento a divulgação em local de fácil acesso no âmbito das suas competências de informação e de interesse coletivo e geral processo legislativo é de interesse coletivo e geral ele precisa ser observado dentro do princípio da publicidade tendo como meta a divulgação e por fim uma última situação também que eu quero aqui destacar os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem sendo obrigatória inclusive a divulgação em sítios oficiais de rede mundial de computadores que é a internet a única exceção é para os municípios de menos de 10 mil habitantes que não é obrigatório mas vejam isso é uma tendência da qual nós não podemos mais se distanciar que é a divulgação por meios eletrônicos nós vamos ter que cada vez mais trabalhar com essa ideia para que nós possamos então a partir daquela facilidade gerada pela tecnologia da informação chegar o mais próximo possível da coletividade e para encerrar rapidamente tomem apenas um cuidado não confundam a publicidade institucional de todas as fases do processo legislativo com propaganda propaganda é uma coisa publicidade institucional dos atos do processo legislativo é outra eu não posso divulgar nas redes sociais da câmara no site da câmara o projeto que o vereador vai propor porque isso é propaganda eu só posso divulgar o projeto de lei já protocolado na câmara porque quando o projeto de lei já está protocolado na câmara ele é institucional intenções legislativas de vereador de bancadas aquilo que pode vir a acontecer isso não se configura como publicidade institucional lembrem do parágrafo primeiro do artigo 37 da constituição federal lá consta que é vedado o uso de nomes imagens e símbolos que configurem promoção pessoal então uma coisa é usar os meios que a tecnologia da informação coloca à disposição da câmara internet redes sociais para a promoção pessoal isso é vedado não é disso que nós estamos falando nós estamos falando aqui da divulgação dos atos institucionais da câmara municipal na condição de poder legislativo no que se relaciona ao processo de elaboração das leis com isso então Marinho nós terminamos o conteúdo dessa aula vejam nós começamos aqui estudando o processo legislativo na constituição federal de 1988 vimos a aplicação do processo legislativo no âmbito do município a recepção na lei orgânica no regimento interno do processo legislativo o conceito de processo legislativo e os ritos processuais legislativos que é o ordinário especial e o sumário e vimos por fim o processo legislativo e o princípio da eficiência André deixa eu fazer uma colocação aqui rápida para você para a gente poder ir lá para Ribeirão que tem já o vereador José esperando aguardando a fala quando você fala aí da publicidade da comunicação eu acho que isso a gente tem trabalhado bastante junto com as câmaras municipais da importância de divulgar os trabalhos realizados até porque nós acreditamos que através dessa divulgação dessa publicidade dos atos da câmara municipal você vai conseguir atrair mais a sociedade mais próximo da câmara e fazer com que a sociedade participe inclusive mais das audiências públicas porque ela passa a ter um link direto com as câmaras municipais e a gente acredita que isso vai facilitar bastante mas muitos presidentes de câmaras nessas nossas caminhadas eles têm uma preocupação muito grande em relação a criar também um informativo você disse que desde que seja não seja pessoal seja institucional isso pode ser realmente viabilizado como várias câmaras que eu conheço já tem esse informativo divulgando para a sociedade as ações os projetos que estão tramitando lá na câmara municipal que já foram aprovados inclusive você acha que isso traria alguma situação inconveniente para a câmara municipal não é eu que acho a lei de acesso à informação que coloca a divulgação como meta e a publicidade que no artigo 37 da constituição é colocada como um princípio exige que seja feita a divulgação dos atos institucionais de todos os órgãos que compõem a administração pública federal estadual municipal e inclusive dos poderes legislativo executivo e judiciário então é possível sim fazer a divulgação por todos os meios inclusive eletrônicos então todos os meios inclusive eletrônico o cuidado que tem que ter é o que eu já mencionei a vedação do parágrafo primeiro do artigo 37 não é cabível e isso o tribunal de contas olha com muita atenção porque a função do tribunal de contas examinar o extrapolamento da publicidade para o campo da propaganda o que eu não posso é usar um informativo na câmara por exemplo com de 30 fotos eu tenho 22 que é do presidente da câmara então esse tipo de situação é que tem que ser observado mas se o informativo ele trabalha de maneira equilibrada a informação no campo institucional apenas fazendo com que o valor seja da câmara enquanto instituição não há problema outro detalhe que tem que ter muita atenção é que isso seja habitual porque tem câmaras municipais que fazem informativo no último ano quando tem eleições no município aí não dá então isso não pode ser isolado isso tem que ser dentro de um planejamento institucional onde a câmara habitualmente a cada 3 meses divulga os atos institucionais além dos meios da tecnologia da informação além dos meios da tecnologia da informação então esse é o critério tem que ser assunto que já está em tramitação na câmara e que não configure promoção pessoal através de usos de imagens símbolos ou outra situação que possa sim ser interpretada ou pelo ministério público como extrapolamento e caracterização de propaganda ou pelo próprio tribunal de contas sem dúvida nenhuma é um alerta para as câmaras municipais inclusive para os sites que nós temos aí algumas câmaras municipais que até prefeituras também que toda essa parte de acesso à informação eles estão bem desatualizados então tem que olhar bem a lei para que a gente possa realmente estar com tudo bem certinho porque já é de nosso conhecimento de conhecimento de todos que como você colocou que o próprio tribunal de contas o próprio ministério público de contas vem fazendo um levantamento em cima de todos os sites das câmaras e prefeituras do estado justamente para ver essa área de transparência de acesso à informação o tribunal de contas do estado o ministério público cobram a divulgação mas ficam atentos para que essa divulgação não se configure como promoção pessoal esse é o ponto que a gente tem que alertar com relação a essa prática mas que tem que divulgar tem que divulgar isso é uma exigência constitucional primeiro e da lei de acesso à informação faz parte de um amadurecimento da cidadania controle social que nós estamos chegando lá e que as câmaras estão dando um grande passo a ver a ver o o o Legenda por Sônia Ruberti